A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ligando o joelho, vai ligando o joelho Boa, calma Calma Vou montar, vou montar Agora ele virou o pé, agora vai montar Vou montar, vou montar E o joelho passa baixo Passa baixo, pra cabeça Coloco, passa Calma, calma Calma Calma, abaixa o dedo Abaixa o dedo Abaixa o dedo Abaixa o dedo Joga a perna, consiga o outro, a nossa duração Mete os ganchos nas costas Mete os ganchos nela Vira, vira Vira, vira Vira Vão montar nela Capítulo 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 Tirada co Não gasta muito não, senhor. Só piada com calma. Vou botar nela, vou botar nela. Não gasta... Não gasta a força, senhor. Não gasta a força.